Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou passar pra vocês esse ponto aqui, que é uma gracinha, ele é dupla face, tá? Você pode usar tanto de um lado como de outro. Eu vou passar pra vocês como fazer o acabamento também, tá? Essa pequena amostra aqui, ela tem 14 centímetros e meio, tá bom? Primeiramente, eu vou passar os materiais e logo em seguida o ponto. Eu vou estar utilizando uma agulha de 2.5, ok? Um marcador, dois alfinetes, tá? Bom, essa daqui é a cotonhar, essa cor é a camomila e essa daqui é a oceano, tá? Tem 25 gramas, é aqui, agulha compatível número 3 de 2.3, mas eu vou estar utilizando essa de 2.5. Tá bom? Não tem problema nenhum, ok? Então, vamos lá. Ah, e ela é 100% algodão, ok? Esse ponto, ele é múltiplo de 8 mais 2. Então, eu vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 2 correntinhas estas. Então, aqui, para começar, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4 correntinhas para virar, tá? Então, aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, aqui na sexta correntinha, 1 ponto alto. Eu vou trabalhar assim, ó, com 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto. Agora é só repetir. 1 correntinha, pulo 1, no seguinte, 1 ponto alto. E eu vou seguir fazendo assim até ali o final, tá? Então, olha só, vai ficar assim, tá? E eu vou fazer a outra parte, a outra cor, igual, com a mesma quantidade de pontos. Por exemplo, aqui eu coloquei 34 correntinhas. Então, aqui eu faço a mesma coisa, 34 correntinhas, tá? Agora eu vou fazer assim, ó, vou virar aqui e vou colocar assim, ao contrário, tá? Bom, se vocês não tiverem borboletinhas de cabelo, como eu tenho aqui, vocês podem estar utilizando também o alfinete, tá? Então, olha só, esse marcador, eu vou colocar aqui na linha azul. E vou deixar aqui, apenas para não desmanchar, tá? O trabalho. Bom, vou pegar aqui as borboletinhas de cabelo e vou juntar aqui certinho, tá? E vou colocar aqui, ó, para não sair do lugar, tá? Porque na hora que você estiver trabalhando, ele pode sair do lugar, então vai ficar muito ruim. Aí você pega o outro, aqui, e coloca aqui também, ok? Vai ficar assim, tá? E a gente vai trabalhar aqui com a linha branca, agora, tá? Então, vou pegar aqui e vou começar a carreira, tá? Então, agora, eu vou fazer a segunda carreira, tá? Aqui, uma, duas, três correntinhas para dar altura e uma de espaço. Vou aqui no ponto seguinte, tá? E faço aqui um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha de espaço, tá? Então, agora, eu vou virar aqui para vocês verem aqui na linha azul. Então, aqui eu vou contar, ó, um espaço, dois, aqui no terceiro espaço, tá? Então, olha só, eu vou contar aqui, ó, um, dois e três espaços. Vou pegar aqui, ó, tá? Colocando a agulha dentro do espaço, ok? Vou pegar aqui o ponto seguinte da linha branca, aqui. Assim. E aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha de espaço. Vou pegar aqui no ponto seguinte da linha branca, faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E aqui um ponto alto. Tá? Uma correntinha. Vou virar aqui atrás. E agora é o seguinte. Aqui já está ocupado, tá? Então, eu vou contar. Um, dois, três. Aqui no quarto espaço, tá? Que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui já está ocupado, então, aqui, um, dois, três. E aqui no quarto, eu pego aqui por trás, dentro do espaço, e aqui no ponto seguinte, tá? E faço aqui um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Agora é só repetir. Aqui no ponto da linha branca, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, tá? Então, aqui eu fiz três pontos altos, agora eu faço uma correntinha, e venho aqui novamente, ó. Aqui já está ocupado, tá? Então, eu conto. Um, dois, e três. Aqui no quarto, eu pego aqui por trás, e pego esse ponto seguinte, tá? E aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha, e vou repetir novamente. Aqui, ó. Um, uma correntinha. Dois, uma correntinha. E três pontos altos. Faço uma correntinha, e faço novamente, ó. Dou uma laçada. Então, eu vou contar aqui novamente, ó. Aqui já está ocupado. Então, eu conto. Um, dois, três. Aqui no quarto, eu pego aqui por trás, pego no ponto seguinte, tá? E saio aqui atrás. Faço um ponto alto. Agora, eu já vou tirar aqui a borboleta, tá? Pra conseguir fazer aqui, ó. Então, aqui eu termino fazendo um ponto alto, uma correntinha. Aqui, um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu pulo uma correntinha, no ponto seguinte, um ponto alto. Ok? Puxo e deixo assim. E aqui eu posso tirar também, que já está preso. Então, agora eu vou trabalhar com a linha azul. Ok? Sempre vai ser assim. Uma vez o branco, uma vez o azul. Uma vez o branco, uma vez o azul. Tá? Então, aqui eu vou começar fazendo a mesma coisa. Tá? Três correntinhas pra dar altura e uma de espaço. Vou virar aqui. E aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Então, agora, eu vou pegar por trás, tá? Então, aqui, ó. Ao lado do ponto alto, aqui, tá? Tem um espaço. Então, eu vou colocar aqui minha agulha e vou pegar aqui o ponto em azul. Ok? Faço um ponto alto. Uma correntinha. Eu vou repetir novamente, ó. Aqui é o lado do ponto alto, aqui na linha azul, tá? Faço um ponto alto. Ok? Em cima do ponto alto. Agora, eu sigo fazendo uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar aqui na frente. Tá? Olha só. Ok? Faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Então, agora, é só repetir. Então, eu pego aqui por trás, introduzo a minha agulha aqui, ó. Nesse espacinho. Pego aqui o pontinho em azul. Faço um ponto alto. Uma correntinha. E vou repetir novamente, ó. Nesse espaço. Pego aqui o ponto em azul. Pego aqui o ponto em azul. Pego aqui o ponto em azul. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar aqui na frente. Tá? Então, eu faço aqui um ponto alto. Uma correntinha. E aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. E agora, é só repetir. Tá? Pegando aqui por trás. Ok? Então, agora, eu vou trabalhar com a linha branca, tá? Então, aqui, eu vou começar da mesma forma. Fazendo as três correntinhas pra dar altura e uma de espaço. Ok? Então, agora, eu vou vir aqui. Vou fazer um ponto alto, tá? Uma correntinha. E aqui, tem mais um ponto. Então, aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço aqui uma correntinha. Tá? Então, aqui, esse ponto seguinte, ele está na frente. Então, eu vou pegar aqui pela frente, tá? Ó. Ok? E faço aqui um ponto alto. Uma correntinha. Agora, tem três pontos aqui atrás. Então, eu vou fazer esses três pontos. Pegando aqui por trás, ó. Ok, ó. Aqui, ó. Uma correntinha. Aqui, o segundo. Uma correntinha. E aqui, o terceiro. Tá? Faço uma correntinha. E pego esse ponto que está na frente, ó. Que ele está sozinho. Ok? Aqui. Então, agora, é só repetir. Uma correntinha. E vou pegar o ponto que está aqui atrás, ó. Tá? Então, aqui, no seguinte... Aqui, eu esqueci de fazer uma correntinha. Aqui, no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. E aqui, no seguinte, mais um ponto alto. Ok? Faço uma correntinha e faço o ponto que está na frente. Ok? Pegando somente ele, tá? Aqui, ó. E eu só segui fazendo assim. Então, agora, eu vou trabalhar a terceira carreira do azul, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui, no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto, tá? Uma correntinha. Olha só. Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, tá? Então, aqui, tá vendo que tem dois pontos altos em azul aqui, tá? Então, o primeiro, eu vou pegar assim, ó. Por aqui. Faço um ponto alto. Ok? Faço uma correntinha. Então, esse segundo, eu pego por aqui. Tá? Ó. Ok? E pulo o branco. Tá bom? Então, aqui, eu vou pegar novamente. Eu vou pegar certinho aqui. Pronto. Assim. Tá vendo, ó? Eu pulei o branco. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Ok? E aqui, é só continuar fazendo. Uma correntinha. Uma correntinha. Então, aqui no ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, eu vou repetir novamente, ó. Então, esse primeiro, eu pego por aqui. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Eu pulo o branco. E aqui no seguinte, ó. Tá? Ó. Pego aqui a linha azul. E faço um ponto alto. Então, agora, aqui é o seguinte. Eu vou repetir essa cruz. Tá? Aqui. Ok? Então, olha só. Aqui eu tenho três pontos. Então, bem aqui no meio, tá? No segundo ponto alto, é onde eu vou fazer o X. Ok? Aqui, no segundo ponto alto, eu vou fazer o X. E assim por diante. Tá? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar aqui e vou fazer aqui, ó. No ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto seguinte, tá? Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui, é onde eu vou fazer o X, né? É a cruz. Tá bom? Então, olha só. Aqui atrás, tá? Eu tenho duas cruz. Entre elas, eu tenho uma casinha. Eu vou tirar aqui a agulha e vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma casinha. Tá? Então, nessa mesma direção, tá? Ó. Na mesma direção, é onde eu vou pegar o ponto. Então, aqui, ó. Aqui atrás, nessa mesma direção dessa casinha, aqui. Então, eu pego aqui por trás, dentro da casinha, tá? E pego aqui o pontinho. E faço um ponto alto, uma correntinha. Então, eu venho aqui pela frente, e faço novamente um ponto alto, uma correntinha. Aqui, um ponto alto, uma correntinha. Aqui, um ponto alto, tá? Uma correntinha. Então, eu cheguei aqui, novamente, no meio, tá? Dou uma laçada. Então, aqui. Nessa mesma direção desse quadradinho, aqui em cima, eu introduzo a minha agulha aqui, tá? E pego o ponto seguinte. E faço um ponto alto, ok? Então, é só seguir fazendo assim, ó. Tá bom? Tá bom?